Estamos em meados de 1974, após a produção de 25 de Abril. A sede do grupo folclórico Santiago Costóias situava-se à época na rua Cândido dos Reis em Costóias. A sede, conhecida muitas vezes por um palheiro, devia acionar aos fardos de palha que lá eram colocados para ajudar à acústica. O grupo ensaiava todas as semanas a partidas 21 e 30. A direção era constituída pela família Barbosa, Sr. Tiago Castro e outros elementos e posicionadores do grupo. À época, o presidente era o Sr. Carlos Costa e os ensaiadores eram o Sr. Barbosa, juntamente com o Sr. Januário. O ensaio era o momento alto da semana para todos. As raparigas vestiam-se de forma mais aprumada, como se saíssem para uma grande festa. Se assim era dos ensaios, quando se tratava de uma atuação, maior era o entusiasmo, já que era também uma forma de saírem de casa e se distraírem do dia-a-dia. Deste modo, os componentes envolviam-se e revelavam igualmente grande sentido de responsabilidade e de compromisso. Os ensaios corriam com esse mesmo sentido de responsabilidade. Por parte dos diretores e ensaiadores, valiam o compromisso e o rigor. Estamos no final do ensaio. Meus amigos, eu já vos tinha dito que é, os braços todos para cima. Estão certo? Eu não entendo, eu não entendo este pessoal. Bem, não sei se vocês retornam, no ensaio anterior, nós teríamos dançado aquela dança que é, como as damas para o homem, todos. E é, as damas para o homem, depois vem os homens, depois o homem dá a volta para a mulher, não é? E só depois, é que dá a volta, eles vão-nos a ganhar de volta, certo? Não, senhora Januário, já estávamos prontos de avisar. Primeiro a senhora do homem, depois vão-me-domas e depois começa logo a roda. Oh, Rita, não me lembro nada disso. Oh, senhora Januário, sempre foi assim. Não me lembro nada disso. Primeiro as mulheres, depois são os homens, os homens dão a volta como a senhora Eréssia e depois são as mãos em grande roda. Não é? Sim, senhora Januário. Bem, já está a ficar em cima da hora. Vamos ao balhão. Esse balhão vai dançar. E aí E a oi, 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 oi. E a oi, 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 oi O que eu quero dizer é o que eu quero dizer Agora eu quero dizer Alma, ainda por cima, um braço algum para baixo, e conseguem. Andam a nadar. Bem, os amigos, não sei se vocês se recordam. No ano anterior, em 1973, nós vamos em Glatéria. Lembram-se todos. Bem, já temos aqui uma notícia para vos dar. Já fizemos aqui uma saída para o próximo ano, em 1974, em 1975. Obrigado, Sr. Presidente. Para a França. Bem, meus amigos, temos que trabalhar, ok? Segundo o que sabemos, os ensaios terminavam às 23h em ponto, para que todos chegassem a casa antes da meia-noite. A vida era difícil antes do 25 de Abril. Não havia salário mínimo, impasse social, e muitos idosos não tinham obtenção de reforma. Desta forma, o grupo disponibilizava-se a levar alguns componentes a casa no final do ensaio. Tudo acontecia às regras. Primeiro as raparilhas e depois os rapazes, sem haver misturas de género. Tal como acontecia no autocarro, nas deslocações do grupo para as atuações. Casais à frente, mulheres solteiras a meio e os homens dos bancos de trás. Quanto às conversas, na época, eram capitalosas, dado que o grupo não se envolvia em assuntos políticos, pois todos normalmente represálias. Não foi notória a diferença entre o antes e o pós-revolução, só que atualmente. Começou a existir a aproximação dos dois géneros no grupo, alguma liberdade de horário e leveza no ambiente ao nível social. Conquistas do dia da liberdade. Conquistas do dia da liberdade. Bom, Sr. Presidente! Quer dar aqui uma paladrinha aos seus componentes? Quero dar mais uma amn番iga à gesta. Meus amigos! Há algum evento aqui na nossa sala ações. Espero que o oração de todos estejam todos presentes. A pessoa que vocês conhecem, é muito falado... O cantor Zé Calfontes vem ao palheiro. Espero que vocês tenham todos presentes. Meus amigos, vem muita gente. E só quis puxar a vocês. Bom piso. Diz comiça... ... Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro fidaram-se. A da mesa final, será que vai ficar nisso? Milho Verde, Milho Verde, ai 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 Milho Verde, Foi-lhe alargar É só para o milho verde É só para o milho verde Vai formar uma terra Contava- тебя do meu milho É? Contava-te o meu milho Vai formar um milho dólar Não olhas para o caminho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.